Música Feliz de estar aqui com vocês Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque outras pessoas não vieram Mas Jesus está aqui Amém? Só mais importante estar aqui Eu quero te pedir que se fique de pé Estava com uma música no coração, o pastor Júnior falou sobre ela Era essa música que eu estava no coração A cada noite eu te encontrei Me prostrar aos teus pés Meu Senhor, te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Me prostrar aos teus pés Meu Senhor, te adorar Te adorar Em toda minha vida Eu te adorarei No final de cada dia Eu te adorarei Desfrutar Desfrutar Do teu amor De madrugada Te adorar Eu te adorar Te adorar Desfrutar Desfrutar Amor Amor De madrugada Te adorar Senhor Senhor A cada manhã Te adorar 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 Toda minha vida Toda minha vida Eu te adorar Amor Te adorar Toda minha vida Toda minha vida Eu te adorar Eu te adorar Eu te adorar Te adorar Toda minha vida Toda minha vida Eu te adorar No final de cada dia Eu te adorar Eu te adorar Eu te adorar Desfrutar Do teu amor De madrugada Te adorar Te adorar Senhor Pra te adorar Descatar Descatar Do início A cada manhã Te encontrar A cada manhã Te encontrar Me postar Me postar Me postar Aos teus pés Meu Senhor Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Em tua presença Viver Me postar Aos teus pés Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Em toda minha vida Eu te adorarei No final de cada dia Eu te adorar Eu te adorar Eu te adorar De toda minha vida Eu te adorar No final de cada dia Eu te adorar Eu te adorar Desfrutar Do teu amor De madrugada Te adorar Te adorar Te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Te adorar, Jesus, pra te adorar